Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria estudar aqui rapidamente o livro do Fernando Haddad, Em Defesa do Socialismo, que foi em defesa do socialismo publicado em 1998, celebrando os 150 anos do Manifesto Comunista. O livro não é apenas uma homenagem ao Manifesto Comunista, mas ele é uma tentativa de reatualizá-lo para as condições presentes da sociedade capitalista ocidental e de, portanto, reformular a estratégia da Revolução Comunista Mundial e, especificamente, brasileira. Então, este documento é importante em primeiro lugar porque, ao descrever essa nova estratégia, ele afirma que o PT já está aplicando em 1998, o que basta para caracterizar aquilo que eu estou afirmando há 20 anos, que o PT é o Partido Comunista, ele não é apenas um Partido Comunista, ele é o Partido Comunista, exatamente o mesmo de sempre, prosseguindo a mesma estratégia da Revolução Bolchevique, que foi aplicada no mundo inteiro, com variações locais, é claro, locais e epocais. E esta aqui é só mais uma variação, ele faz uma readaptação e o objetivo dele é, evidentemente, implantar o comunismo. Não há como disfarçar isto, o livro deixa isto muitíssimo claro. Então, não se trata de democracia, não se trata de capitalismo adaptado, nada, nada, nada. É o bom e velho comunismo mesmo. Agora, como ele faz isto? Ele refaz o Manifesto Comunista, segundo ele, à sua maneira. E o livro é celebrado no prefácio pelo economista Paul Singer. Ele diz, não, pode até parecer uma pretensão demasiada, um jovem, assim, reescrever o Manifesto Comunista, mas o Fernando Haddad está perfeitamente qualificado para fazer isto. Aliás, o próprio Marx, quando escreveu o Manifesto Comunista, é um jovem e, portanto, está eternamente justificado. Quer dizer, Paul Singer, que é uma espécie de economista oficial do PT, ele aceita este livro como a nova versão do Manifesto Comunista e como, por assim dizer, o manual de instruções do PT. Então, a tese central do livro parte do fenômeno de que, para cada nova iniciativa do movimento revolucionário mundial, o capitalismo cria uma nova indústria e absorve este impulso dentro do seu funcionamento normal. Ele dá como exemplo, por exemplo, a revolução sexual promovida pelos comunistas desde o tempo do Wilhelm Reich, e que ele diz que, então, ela foi absorvida pelo capitalismo através da indústria da pornografia. Bom, ele diz, em vez de surgir, então, a verdadeira sociedade erótica surge a indústria da pornografia. Qual é a diferença entre as duas coisas? Bem, a indústria da pornografia é uma coisa limitada, ela só atende a uma parte da população que está interessada nisto. E a sociedade erótica expande isso para a sociedade inteira e não constitui um instrumento de lucro para nenhuma classe em particular. Mas se nós perguntarmos exatamente, eu até gostaria de encontrar esse sujeito e perguntar o que você entende exatamente por sociedade erótica? Porque sociedade erótica só existe uma no mundo. Existem duas sociedades eróticas. Existe a das hienas, que começam a fazer suruba no instante, que nascem, e existem os macacos bonobos que resolvem as suas tensões sociais através de surubas generalizadas. Todo mundo come todo mundo, e aí fica tudo em partes. Agora, é claro que ao comer todo mundo, um macaco grande come um macaco pequenininho. Então, isto aí é a sociedade... As únicas sociedades eróticas que eu conheço são essas. Então, eu pergunto como seria isto no mundo humano? Todo mundo come todo mundo, porque está a fábrica, o secretário está trabalhando para a linha de produção e vão lá fazer a sua suruba. A secretária come o patrão, o patrão come o gerente, e assim por diante. É disso que você está falando. Que raio de coisa é esta? Então, este é o tipo do flatus rosses. É uma expressão que exerce um certo fascínio desde que você não tente dizer o que é. Porque a hora que você tenta conceber o que é, você vê que não é nada. Na verdade, se você pensar bem, nunca na história humana houve tanta liberdade sexual quanto hoje, por toda parte. Então, comparado com outras sociedades, esta é uma sociedade erótica, sem sombra de dúvida. Ele quer algo mais, onde não exista sequer a indústria da pornografia, porque não vai precisar existir, porque a atividade erótica contínua e generalizada não vai estar limitada a uma par da população, mas todo mundo vai participar dela. Ora, ele confessa que o livro que mais me influenciou na vida foi o Capital, que ele diz ter lido os três volumes. Eu duvido e faço pouco. Porque mesmo o primeiro volume, que eu saiba, só foi lido inteiro em grupo, por um pessoal da USP, entre os quais os professores deles. E com isso ganharam um prestígio intelectual fantástico. Eles leram o Capital. Olha lá, Fernando Henrique Cardoso, essa gente toda. Então, eles fizeram um grupo, leram o Capital em grupo. Claro, cada um lê um pedaço. O Haddad, então, foi beneficiado por este grupo e teve esta influência do Capital, que ele diz que foi o livro que fez a minha cabeça. Ora, se o livro Capital fez a cabeça, então é evidente que o direito é comunista, não há outra palavra para qualificar. E, por outro lado, quando ele diz que todas as grandes iniciativas do movimento revolucionário foram absorvidas e transcendidas pelo capitalismo, ele acha que ele tem uma solução para isso. Ele diz que todas essas tentativas são parciais e nós vamos fazer uma tentativa geral, abrangendo tudo de uma vez. Eu digo, bom, para os capitalistas vai ser óbvio, porque daí eles vão transcender tudo de uma vez. Um dos elementos fundamentais do marxismo é a crítica do formalismo burguês. É a tentativa de você analisar as coisas por uma lógica linear, mecânica, sem você ter ideia das relações reais de poder, da dialética real das coisas da sociedade. Essa crítica é inteiramente justa. Só que é mais fácil você repetir da boca para fora do que você mostrar na prática que a compreende. Ou seja, você é capaz de aplicar essa dialética marxista e tem vista sempre a situação concreta e nunca apenas os formalismos lógicos. Por exemplo, quando as pessoas falam em capitalismo e socialismo, peraí, existe capitalismo e socialismo? Existe como conceito abstrato de sistema. Mas, na realidade, o que você tem são diferentes situações locais, situações, vamos dizer, humanas e geográficas diferentes, produzindo vários tipos de socialismo e vários tipos de capitalismo. Por exemplo, quando ele diz o capitalismo prometeu que ia levar o padrão de vida das classes mais baixas, mas, na realidade, ele criou uma nova forma de pobreza que a medicância espalhou o lumpenproletariado para todo lugar. Ora, você vê aqui nos Estados Unidos, você praticamente não vê lumpenproletariado e você não vê lumpenproletariado na Europa a não ser através desses imigrantes que estão chegando do Oriente Médio. Agora, esses são lumpenproletariados. Não existia praticamente lumpenproletariado nem na Europa Avançada, nem nos Estados Unidos, mas no Brasil existe. E ele foi criado pelo capitalismo ou pela economia estatista. Então, você só vai ver um lumpenproletariado crescente nos países de economia estatista dirigidos pelos socialistas. Esta coisa de você usar nomes de regimes e tentar descrever o movimento histórico pelo confronto entre esses regimes, é como se você pegasse conceitos e você está fazendo de conta que os conceitos são entidades reais e que elas vão para o campo de batalha e lutam um com o outro. Mas isso não existe. Conceitos não lutam, porque lutam são pessoas, são organizações, são grupos, etc, etc. Eu me lembro, por exemplo, que havia toda esta gritaria nacional contra o neoliberalismo. Então, quando houve uma reunião do G8, o neoliberalismo está aí ferrando com nós, eles estão se reunindo lá para ferrar. Quando você vê, eram oito países. Os oito dirigentes desse país eram gente da esquerda. Então, o neoliberalismo era uma palavra, um emblema, que designava uma ideia abstrata que seria de um capitalismo readaptado, capaz de absorver e esmagar, portanto, o movimento socialista. Mas quem estava fazendo isso eram os próprios socialistas. Então, toda esta coisa da dialética marxista que combate o formalismo e tenta se apegar à realidade concreta, das verdadeiras relações de poder, é só da boca para fora, porque, na verdade, eles fazem a mesma coisa. Nós estamos vendo agora mesmo isso acontecer no Brasil. Então, os marxistas sempre criticaram os liberais e outros direitistas por terem um conceito puramente abstrato e formal da democracia. Então, a democracia se compõe das eleições, dos partidos, dos conflitos, dos partidos, concorrências entre os partidos, e liberdade de imprensa, etc, etc. Então, é apenas um conjunto de relações legais. Isso não leva em conta as relações reais de poder. Por exemplo, se você falar de liberdade de imprensa, eu digo, bom, no Brasil tem liberdade de imprensa, mas você tem duas ou três empresas que mandam em todo o universo da mídia. Então, não há realmente uma democracia, há uma autocracia desses três ou quatro grupos empresariais. Porém, agora nós estamos vendo os próprios comunistas se utilizarem do formalismo jurídico para dar ares de um funcionamento normal da democracia a uma situação onde eles estão impondo a sua vontade tiranicamente ao país inteiro. Então, será que eles percebem que estão fazendo isso? Será que eles percebem que agora o formalismo capitalista virou um instrumento a favor deles? E que eles o estão usando? Nós todos sabemos que houve fraude nas eleições. 16 mil queixas é suficiente para você dizer, olha, essa eleição não está normal. E daí aparece os ministros e dizem não, não se pode insinuar a possibilidade de fraude. Nem a possibilidade de fraude. Por quê? Porque legalmente está tudo certinho. Legalmente, mas e as máquinas? Nós não estamos falando de uma coisa legal, de um problema legal. Nós estamos falando de um funcionamento real das máquinas manipuladas por pessoas reais. Ah, isso não pode. Então, isso já pega no lado legalista para negar a realidade, dar uma impressão de normalidade. a situação mais anormal que já houve, eu acho que em qualquer eleição no mundo. A eleição brasileira está muito parecida com a eleição soviética, onde, como dizia Stalin, não interessa em quem você vota, interessa quem conta os votos. Na eleição da Dilma, já ouvi isso, a apuração foi secreta, quer dizer, a eleição foi ilegítima, eu disse isso desde o primeiro dia. Quando propuseram impeachment, eu disse, vocês estão loucos, porque você propôs impeachment, você está reconhecendo a legitimidade do mandato, sabendo que a eleição foi ilegítima. Então, houve ali um acordo entre a direita e a esquerda, e falaram, nós dois vamos nos apegar ao formalismo jurídico, para dar a impressão que está tudo normal e nós enganamos todo mundo. Uns fazem isso porque levam vantagem com isso, e outros fazem, agem assim porque estão com medo dos seus adversários, e têm medo de dizer, mostrar o tamanho do crime que eles estão cometendo. Agora também o pessoal está todo empenhado em fazer de conta que existe uma disputa eleitoral, não há disputa eleitoral nenhuma, você tem um golpe de Estado em andamento, feito por um grupo criminoso, que quer tomar o poder por todos os meios, isso já foi anunciado pelo próprio Zé Dixeu, nós vamos tomar o poder, e isso não tem nada a ver com eleições. Então, eles estão fazendo já isto, já tentaram, porque se ele tenta matar o concorrente, e você, depois de matá-lo, você continua com a campanha de assassinato da reputação contra um sujeito moribundo, você acha que isto é uma eleição normal? É claro que não, a eleição já tinha que ter sido suspensa, no primeiro turno, tentaram matar o candidato, acabou, não tem mais eleição, só daqui seis meses, uma coisa assim, vamos investigar tudo enquanto não descobrir, quem foi que mandou matar não vai ter a votação, isso é o certo, isso aconteceria em qualquer lugar do mundo, mas, formalmente, legalmente, está tudo certinho. Então, quem está fazendo isso? É o burguês que está fazendo isso para sufocar o movimento comunista, ou é o movimento comunista que está fazendo isso para sufocar todos os seus adversários? Tudo isso, para mim, está muito claro. Quando eu examino aqui esse arrasoado do Haddad, eu vejo o seguinte, ele realmente, ele está propondo uma estratégia que o PT adotou, o PT está fazendo o que ele disse, só que tem os seguintes problemas, vamos ver, aqui ele diz, meus interesses intelectuais não se restringiam apenas à literatura marxista, mas impelímos com muita energia a conhecer os principais críticos de Marx, foi assim que, a partir dessa segunda leitura de Marx, passei a interessar por filosofia e sociologia, mas ainda na perspectiva de conhecer o que havia de melhor na crítica à Marx. Ele disse que crítica à Marx é a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é, sem dúvida, uma crítica à Marx, mas é a crítica interna. O movimento comunista, desde o início, ele foi cheio de dissidências, dissensões, revisionismos, etc., etc., então este é mais um deles. E, aliás, uma característica do movimento comunista é que ele combate com mais a dor e com mais ódio os seus dissidentes internos do que o seu inimigo, suposto inimigo de classe. Por exemplo, Lenin jamais falava de Karl Kautsky, o revisionista, sem dizer o renegado Kautsky. Do mesmo modo, Stalin e Trotsky. Não houve um sujeito mais odiado na União Soviética do que Trotsky? Morou com uma picaretada na cabeça encomendada por Stalin? Stalin mandou matar algum banqueiro ou capitalista ocidental? Não, não, não. O dissidente interno é o pior. Mais ainda Mussolini. Mussolini é um dissidente do movimento socialista. Então, essa gritaria toda antifascista é por quê? Eles sabem que eles têm rabo preso com o fascismo desde o início. O fascismo saiu ali dentro do movimento socialista e é uma variante do movimento socialista. Por isso que eu digo, olha, esses camaradas, eles não são extrema-direita, extrema-direita, eles sou eu. Porque eu não aceito compromisso nenhum com o socialismo. Não tem nada a ver com o socialismo. Esses nazistas, fascistas e tal, estão tudo lá. São semissocialistas, negociam com o socialismo e não aceitam nada disso. Então, eu que sou extrema-direita, não os nazistas. Então, extrema-direita para mim, o libertarianismo é extrema-direita. Os outros, não. Muito bem. Então, aqui já começa a história. Toda a formação intelectória dele é dentro do marxismo. Ele não conhece nada fora do marxismo. Aseguro para vocês. É o ponto de você dizer que se chamar de críticos de Marx, da escola de Frankfurt, eu não fiquei preso a Marx, eu fui ler os críticos de Marx, está aqui, Max Horkheimer, Georg Lukács, etc, etc, etc. Bom, um elemento da escola de Frankfurt que ele absorve é considerar que fora tudo que não consiste nas relações econômicas é tudo superestrutura ideológica. Bom, de realidade material, não só existe economia, o resto é tudo ideologia. portanto, toda a vida social, cultural, religiosa, etc, etc, é conflito ideológico. Isso é comum, Marx diz isso, mas a escola de Frankfurt radicaliza isso. Ela leva isso às suas últimas consequências, coisa que Marx não levava, Marx tinha, ele admitia alguma independência da vida cultural, artística, etc, etc. Tanto que ele dizia que, olha, o estudo ideológico não nos permite compreender como é que nós ainda nos comovemos com as peças de Esquilho, ou Sófocles, porque elas já perderam a sua função ideológica na sociedade e, no entanto, elas ainda dizem alguma coisa para nós. Calma, que ela conhecia isso, mas o pessoal da escola de Frankfurt não. É tudo ideologia até o fim. Para eles, e o Michel Foucault também é a mesma coisa. Então, o Michel Foucault, para o Michel Foucault, tudo, 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 são relações de poder, absolutamente tudo na vida humana. Só a obra dele, não. Ele não está tentando impor o seu poder a ninguém. Imagina se ele ia fazer uma coisa dessa. E, olha aqui. Ele diz, a sociedade contemporânea não será capaz de contra-argumentar a crítica da escola de Frankfurt, senão através de argumentos de autoridade, do tipo, sua crítica é absurda porque sempre todos pensaram diversamente. Hã? Quer dizer que só argumento de autoridade contra a escola de Frankfurt? Meu Deus, eu já li tantos argumentos contra a escola de Frankfurt, mas tantos, 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 mais inventivos. Então, se ele dizia isso, é porque ele não conhece nenhuma crítica à escola de Frankfurt. Então, ele imagina que todos os críticos da escola de Frankfurt são apenas uns ingênuos, são como se fossem sargentões brasileiros, que só apelam a argumento de autoridade. mas ele não leu nem o João Horace de Frankfurt, não é possível. O João Horace tem crítica muito engenhosa à escola de Frankfurt, muita gente tem, mas ele, evidentemente, não conhece. Agora, então ele diz, como a sociedade só pode opor à crítica frankfurtiana argumentos de autoridade, eles não devem discutir com esses argumentos, mas respondê-los através da desconstrução da família e opa, peraí, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Como é que você vai quebrar argumentos contra a escola de Frankfurt desconstruindo a família? Sim, ele diz, são argumentos de autoridade, a base da autoridade é a família, nós desconstruindo a família desconstruímos a autoridade. E o que é desconstruir a família? É criar a sociedade erótica. Ora, ele se diz claramente inspirado nisso pela escola de Frankfurt. O que é que a escola de Frankfurt diz a respeito da desconstrução da família? O Maxwell Carman, num ensaio chamado Autoridade e Família de 1936, ele diz que o que mais caracteriza a família burguesa, isso é, a família que tem que ser destruída é a proibição de qualquer elemento erótico nas relações entre mãe e filho. E os filhos, mãe pode dizer carinho no filho, filho pode dizer carinho no filho, desde que não tenha nenhum elemento sensual erótico. Então, a destruição começa pela introdução do elemento sensual erótico nas relações entre mãe e filho. Em suma, é a política incestuosa. Não há como negar isso aqui. Agora, vejam, os comunistas estão muito habituados a escrever de maneira que as palavras deles têm um sentido para as pessoas de dentro e outro para o observador de fora. E só o de dentro percebe a extensão completa do que está sendo proposto. O cara de fora tende a atenuar. Por quê? Porque se ele ver que os caras estão propondo uma coisa muito absurda, ele vai pensar não, eles não são loucos, não pode ser isso que eles estão dizendo. Mais ou menos como o pessoal reagiu ao Hitler nos anos 30. Quando ele fala agora da solução final, o pessoal fala não, ele não pode estar querendo dizer que ele vai matar o mundo de judeus, não é possível, isso é absurdo. Então, dava um sentido atenuado. O comunista faz a mesma coisa. Eles escrevem de modo que os de dentro entendem qual é o plano e os de fora dão um sentido atenuado àquilo. E eles têm muita prática de fazer isso, nem sempre é para burlar a censura. No caso do Antônio Grampo já foi para burlar a censura, mas às vezes não é a censura, às vezes é simplesmente a opinião pública que você está burlando. Você não quer que todo mundo perceba claramente o seu plano, então você escreve de maneira, por assim dizer, cifrada, entre aspas. Então, às vezes, não formalmente cifrada, mas estilisticamente cifrada. E o nosso amigo Haddad faz isso, quer dizer, ele adere à ideia frankfurtiana da destruição da família, sabendo que isto inclui a erotização das relações entre mãe e filha, mas fazendo de conta, não, não falei nada disso, imagine incesto, ah, que coisa horrível, eu sou tão cristão. Quer dizer, é tudo uma empulhação, evidentemente. Agora, não é só nós que ele engana, ele engana o próprio pessoal do PT. Por quê? O núcleo da teoria dele é o seguinte, no tempo de Karl Marx só existiam duas classes sociais, proletários e burgueses. Eu digo primeiro, aonde que ele tirou, da onde que ele tirou isto? Porque Karl Marx falava também nos intelectuais de classe média e no lumpenproletariado. Da onde que ele tirou a expressão, quem botou a expressão lumpenproletariado em circulação? Foi Fernando Haddad em 1998? Não, foi Karl Marx em 1848. Então, como é que ele diz que no tempo de Karl Marx e Karl Marx só conheci duas classes sociais quando Karl Marx está mencionando quatro? Daí ele apresenta as quatro, ele diz que essa é a grande inovação Fernando Haddadiana da estratégia comunista. Eu digo, claro que isso é uma empulhação. Então, eu acabo duvidando de que o próprio Paul Singer tenha lido o Manifesto Comunista. Por quê? Porque ele reconhece a novidade da teoria do Haddad. Então, ele diz, além de burgueses e proletários, hoje existe uma classe de cientistas e técnicos contratados pelo capital para fazer o funcionamento da sociedade e existe também uma vasta multidão lumpenproletária, diz ele, criada pelo progresso do capitalismo. Ao contrário, o progresso capitalismo elimina a existência do lumpenproletário, tanto elimina que tem que importá-lo dos países árabes ou do México, está certo? E esse lumpenproletário só é crescente nos países que estiveram sob a administração esquerdista e comunista durante muito tempo, como o México e o Brasil. Então, ele está enganando os próprios comunistas, fazendo de conta que ele está apresentando uma teoria nova, quando a teoria é tão velha quanto o próprio Manifesto Comunista. mais ainda. A ideia de você ganhar para a Revolução Comunista o lumpenproletariado e a camada intelectual, essa ideia também não é dele, essa ideia está explícita no Herbert Marcuse desde os escritos dos anos 40. E o cara vem vender isso de novo dizendo que é dele. Quer dizer, em primeiro lugar, esse é um plagiário. Agora, a lei brasileira não reconhece plágio de ideias, a lei conhece plágio de texto. Então, legalmente, no Brasil, não é plágio. Ou seja, de novo, o apelo ao formalismo jurídico. Legalmente, não é plágio, mas substantivamente é um plágio, porque você está apresentando como sua uma ideia que já vem de um outro. E daí, ele propõe lá uma série de estratégias dentro do caso que ele chama subversão do mercado. Como é que é a subversão do mercado? É você introduzir elementos socialistas no funcionamento do próprio mercado. por exemplo, através de cooperativas como o MST. Ah, grande novidade estratégica, vamos fazer as cooperativas e vamos subverter o capital. Só que é o seguinte, essa ideia foi introduzida por Stalin na União Soviética em 1924, 1925 e por Stalin no Ocidente a partir de 1948. Ou seja, ele está propondo uma ideia que já existe como prática comunista desde 1948. Todas as duas. Ou ele ignora tudo isto e é um sujeito que um, até um comunista sério levar e prestar atenção nesse sujeito é perda de tempo. Ou então ele conhece e está fazendo de conta que não conhece. É tudo fingido. Então, esse livro ou é um crime ou é uma prova de estupidez fora do comum. E é este lixo com os caras que querem eleger presidente da República, este subintelectual de bosta. Isto é uma vergonha, até para o movimento comunista. Mais vergonha ainda é o Paul Singer ter subscrito isso. Eu não conheço direito o livro do Paul Singer, não sei qual é o estatuto intelectual dele, mas era um cara que dentro do PT era respeitado como um grande intelectual. E como é que esse grande intelectual engole esta porcaria e acredita que é um negócio muito bom. Então, qual é a diferença que existe entre isto que ele chama nova classe de técnicos e cientistas e o que Karl Marx e Harvard Lachur chamavam de intelectuais? Nenhuma, intelectuais estudantes. Agora, aqui ele esquece duas classes. Primeiro, os estudantes, ele não menciona como classe específica, e policiais militares. É burocracia estatal? Nada disso para ele existe. Eu digo, de que sociedade você está falando? É uma sociedade abstrata, um modelo abstrato que você inventou? Está certo? escondendo a fonte que essa ideia já tinha na literatura marxista. a principal defeito do movimento socialista até aqui foi não perceber o quão adaptável é o sistema capitalista. Mas não é o sistema capitalista que é adaptável? Quer dizer, cada vez que os comunistas inventam um negócio, vem o capitalismo dar uma maquiada naquilo e acaba levando vantagem com isso. Isto é um poder que o capitalismo tem ou é uma deficiência inerente da economia comunista? Por que o capitalismo se adapta e vence tudo? É simples porque a economia comunista não existe. Não existe, nunca existiu e nunca vai existir. A demonstração já foi dada pelo Ludwig von Mises em 1923. O raciocínio dele é muito simples. Se você não tem mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não tem cálculo de preço. Se não tem cálculo de preço, não dá para planejar a economia, portanto, não tem socialismo nenhum. A única hipótese de haver no socialismo seria haver um comitê de gênios capazes de calcular antecipadamente e determinar por decreto estatal o preço de tudo, desde usinas atômicas até o alfinete, passando por camisinha, imóveis, carros, tratores, aviões, etc. Quem consegue fazer um cálculo desse? Isso é impossível. Você tem que esperar que a própria sociedade, no comércio das coisas, vá estabelecendo o preço. Se põe um preço excessivo, ninguém aceita. Se põe um preço melhor, se a pessoa aceita, tudo jogo do mercado. É o jogo do mercado que determina o preço das coisas. O preço não pode ser decidido antecipadamente pelo Estado. Por quê? Porque não há cérebro humano, não há computador capaz de fazer isso. Veja, o meu irmão, que eu considero um gênio matemático, ele conseguiu fazer um cálculo para, criar um algoritmo para o cálculo de otimização do capital de giro, que era considerado uma conta impossível, porque o número de variáveis é muito grande. Você imagina, por exemplo, quanto o Walmart precisa comprar de chiclete de bola, quanto ele precisa comprar de vassouras, quanto de sapato, etc., etc., para que o seu capital de giro seja otimizado. Não tem cabeça e não tem computador capaz de prever todas essas variáveis. O meu irmão conseguiu inventar o algoritmo para isso. Levou para um grande bado de matemática brasileiro, que eu não vou dizer o nome, o sujeito inicialmente riu da cara dele, daí ele disse, não, professor, você fica aí, lê aí, eu volto amanhã. Chegou no dia seguinte, o professor está com os olhos abertos desse tamanho, e falou, eu aceito, mas só se eu levar para a participação. Então, pronto. Isto, capital de giro de uma empresa. Agora, você imagina o cálculo total do preço de tudo. Então, assim, economia comunista faz-me rir. É uma coisa que não pode existir materialmente, é impossível. Então, o que vai existir? Você vai fazer uma outra coisa e vai dar nome de economia comunista, de economia socialista, como se faz na China, como se fez na União Soviética, quando metade da economia era economia privada. Legalmente proibida, mas existente. Existente. Porque se fechasse a economia privada, fechasse toda a economia. Então, o que se chama de economia socialista é o quê? É um modelo fascista. Economia fascista é metade capital público, estatal, metade capital privado. Só que aí só sobrevivem essas grandes empresas, essas pequenas são esmagadas. aliança entre o Estado e as grandes empresas, que é a fórmula da economia fascista, é o único socialismo que já existiu e o único que há de existir algum dia. é claro que você jamais vai chegar à economia comunista e você vai dizer que a culpa é da flexibilidade do capitalismo, ele consegue se adaptar a tudo. o capitalismo está vencendo o treco que não existe, meu Deus do céu. Quer dizer, a imensa fragilidade da ideia da economia comunista, esses caras não são capazes de perceber. Quando o Luggen Fong Mises fez a demonstração, tem o ministro da Economia da Iugoslávia, Eduardo Cardelli, o único comunista que ousou tentar discutir a demonstração, não conseguiu. Os outros ficaram quietinhos. Eu digo, por que eles ficaram quietinhos? Porque quando teve a Segunda Guerra, o escritório do Luggen Fong Mises ficava na área de Berlim que foi ocupada pelos comunistas. Então eles foram lá, invadiram o escritório do Luggen Fong Mises, pegaram toda a papelada dele, levaram tudo para Moscou e começaram a ler. Daí o que eles devem ter concluído? Não é que esse filho da puta tem razão? Não dá para fazer isso. Então vão ter que inventar um outro treco. Estão até hoje inventando outro treco e dando o nome de economia comunista, economia socialista, qualquer coisa. É exatamente a mesma fórmula do Mussolini. Fórmula que, aliás, já existe no Brasil dentro do tempo do Getúlio Vargas. O pouco de capitalismo existiu no Brasil graças à iniciativa estatal. Por quê? Naquela época, o homem que era da Federação das Indústrias, que era o Roberto Simonsen, leu o livro do Mihai Manuilescu, Teoria do Protecionismo, e mandou traduzir e levou para o Getúlio Vargas. Através de leis protecionistas, nós podemos criar uma indústria nacional. Então, quem é o pai da indústria nacional? O Estado. Então, o que é? Fórmula fascista desde o início. Os comunistas sempre apoiaram isso. Por quê? Porque a única coisa que eles podem fazer é exatamente isso. Por que eles sermos outros de fascista? Porque o que eles estão fazendo exatamente é a economia fascista. Eles sabem disso. E isso, olha, dói. Pô, nós constipimos tanto naquele Mussolini, naqueles caras revisionistas, essa coisa toda, e nós agora estamos fazendo exatamente o que eles diziam que dava para fazer? Então, é isso. Só existe dois tipos de economia no mundo. Existe a economia liberal, tem seus limites, e existe a economia fascista. O resto não existe. Então, não é que o capitalismo tem a capacidade de se adaptar. O capitalismo tem a capacidade de vencer um desafio inexistente, que é o de superar a inexistente economia comunista. Mas, diz o Haddad, nós podemos aqui juntar as três classes, os intelectuais, o o o o lumpenproletário e os trabalhadores contra os empresários. Ah, eu esqueci uma coisa, os banqueiros. Cadê os banqueiros? Cadê o capital financeiro? Onde está ele? Ele está fazendo exatamente o que você propõe. Ele financia o estrangulamento dos empresários industriais. que daí se torna escravo dos bancos. Então, este camarada, como todos os comunistas do mundo, ele trabalha para a glória do grande capital, dizendo que está trabalhando para destruir o capitalismo. Esses caras são um bando de inconscientes, de idiotas. Eles não entendem a mecânica real da coisa. Veja, eu reconheço que Karl Marx fez um esforço monstro para entender como a sociedade funciona realmente. ele não conseguiu, mas ele queria. Esses caras não têm a menor ideia de que é preciso fazer isso. Eles pegam esses nomes abstratos de regime capitalismo, socialismo, e raciocinam como se isso fosse esforças históricas reais. Então, é uma luta entre os conceitos emergem do dicionário e começam a brigar, começam a matar pessoas, etc, etc. Daí ele diz o seguinte, ele diz que todos os movimentos anteriores, eles pecaram porque eram sempre parciais. Eu digo, escuta, o que é que teve de parcial a Revolução Russa? A Revolução Russa já não quis mudar a sociedade inteira de uma vez? Criar um novo homem, mudar a própria natureza humana? Quer dizer, você acha que você descobriu a ideia da Revolução Geral, os outros só tinham revoluções especializadas? Como é possível o cara dizer uma coisa dessa? Daí ele diz, a solução não pode ser qualquer tipo de reivindicação parcial, não pode ser qualquer movimento alternativo de protesto. A solução, hoje, como antes, continua sendo a história da luta de classes. Só que ele diz, só que a história da luta de classes tem que acrescentar mais duas classes. Eu digo, mas ela já não estava acrescentada? Eu expliquei no livro, é um livro meio inédito, que é A Marcha dos Abismos, mas eu li para vocês o primeiro capítulo, que tratava do problema de relação entre os intelectuais e os proletários dentro do movimento comunista fundado por Karl Marx. E eu mostrei que Karl Marx estava consciente de que os intelectuais é que mandavam nos proletários. Então, como é que ele continua a falar de revolução proletária se quem estava no comando era os intelectuais e os proletários só faziam obedecer. Ele estava consciente disso e, no entanto, ele varreu o problema para o ar do tapete, nunca examinou com maior profundidade. Quando depois o regime soviético se transforma em uma ditadura de intelectuais oprimindo os proletários, isso já estava na própria concepção original de Marx e Marx não quis confessar. Mas quem lesse o Manifesto Comunista e o Capital com alguma atenção naquela época, 1840 e pouco, até 1870, 70 e qualquer coisa quando saiu o Capital, entenderia, falar, aqui tem este problema, o que você está chamando de revolução proletária vai ser uma revolução conduzida pelos intelectuais que vão mandar na sociedade e os proletários vão ter que trabalhar com aquela boca. Isso é conclusão lógica, não do que Marx diz, mas do raciocínio que está implícito ali. Ora, essas propostas têm uma lógica interna e essa lógica interna é ela que vigora e não apenas o sentido expresso das palavras usadas. Quer dizer, a lógica interna funciona na medida em que ela tem uma correspondência com a realidade externa. Em que é que a teoria de Marx correspondia com a realidade externa? Correspondia de fato os intelectuais que estavam mandando e os proletários estavam obedecendo. E o lumpenproletariado? Karl Marx dizia que o lumpenproletariado não pode... Essa é uma diferença efetiva criada pela escola de Frankfurt. Karl Marx achava que os lumpenproletários, quer dizer, bandido, puta, drogada, etc., era uma classe inimiga da Revolução, inimiga do proletariado. De fato, ela é inimiga do proletariado, mas ela pode ser usada na Revolução porque já tinha sido usada na Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi lá, abriu todas as portas, cadê? Para fazer bagunça. Lenin fez a mesma coisa, só que depois mandou matar todos os lumpens. então o lumpenproletariado pode ser usado. Agora, acontece que, por exemplo, nas circunstâncias do Brasil, as organizações criminosas cresceram muito e não tem mais como usá-las. Você vai dizer que o Fernando Haddad é capaz de usar o PCC, o Comando Vermeiro e depois mandar matar todo mundo. Você está brincando? Eles mandam matar o Fernando Haddad muito antes disso. Então, eles têm mais condição até de conduzir o processo do que qualquer partido político. Então, essa é uma diferença efetiva que existe. Agora, eu não vejo no que que isso facilita a tal da Revolução Socialista. Porque a Revolução Socialista, em última análise, ela vai sempre visar uma impossibilidade econômica e vai acabar fazendo o fascismo, que é a única coisa que ela pode fazer. Espera lá, espera lá, espera lá. O mundo chegou a imaginar que o capitalismo poderia, pelo menos nos centros tecnologicamente dinâmicos, erradicar a miséria até mesmo a pobreza. mas ele fez isso. Você não tem mendigos na rua aqui nos Estados Unidos e nem na Europa. Tem esses que foram importados agora pelo quê? Empurrados pelos comunistas. Falaram, vão lá, vão criar um proletariado lá, um lumpy proletariado lá para derrubar tudo. É isso que eles estão fazendo. Então, essa é a profecia autorrealizável. Nós falamos, bom, vai haver um imenso lumpy proletariado crescente, então vamos mandar os caras lá para construir esse lumpy proletariado. Olha aqui. A única forma de construir um projeto alternativo de sociedade considera isolar a classe dominante de um lado e as demais três classes de outro. Essa é a condição necessária para a superação da ordem capitalista. Ué, mas isso era a proposta do Herbert Marcuse. Nós juntamos os intelectuais, o lumpy proletariado e o proletariado e exprimemos a classe capitalista e ela mora. E daí pergunta quem paga isso? Os banqueiros. Muito simples. Como de fato aconteceu. A esquerda mundial é financiada pelos grandes grupos, todo mundo sabe, Jorge Soros e outros, todo o pessoal do Bilderberg. Então, quanto mais se insiste nesta estratégia, maior o poder dos bancos sobre o conjunto da sociedade. Pior, se você destrói toda a chamada superestrutura ideológica, os valores religiosos, morais, etc, 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 você cria inicialmente um caos, mas não vira um caos total porque a economia tem que continuar funcionando. Então, a economia se torna o único padrão articulador e regulador da sociedade. Não há mais valores morais, não há mais códigos religiosos, não há mais família, não há mais pai, não há mais mãe, não há nem diferença de sexo, mas tem uma coisa que tem que continuar existindo. O horário de trabalho, as normas de produção, etc, etc, então a economia se transforma no único poder existente. E quem vai derrubar esse poder agora? Não tem mais ninguém. Só quem pode resistir ao poder avassalador da economia são, vamos dizer, as entidades que não fazem parte do processo de produção. a cultura, a religião, a moral, a família, etc, etc. Ou seja, um capitalismo sem esses centros de resistência transforma-se naquilo que o próprio Marx chamava de capitalismo cru. É um lugar onde só existem as relações de produção e toda a superestrutura ideológica foi pobreza. Então, é o domínio total e avassalador de um capitalismo absolutamente indestrutivo. é para isso que esses caras trabalham e é por isso que os capitalistas financiam. Não o capitalismo industrial, os pequenos empresários, não, os grandes bancos. Eles chamam o novo manifesto comunista a subversão do mercado. Eles chamam que tem vários tipos de sugestões. subversão das famílias. Eles tem a subversão do mercado através, por meio da socialização da sociedade privada, mas de modo a manter o mercado. Ou seja, manter o mercado de funcionamento, mas essa proposta passa por algo próximo à propriedade cooperativa, ao que difere da propriedade estatal e da propriedade privada. É o tipo o MST. O MST é o exemplo do tipo da cooperativa. Só que o sistema cooperativo já foi espalhado no mundo por Stalin a partir de 1948. Ele não sabe disso. ele está propondo que se faça uma coisa que já foi feita, só que ele não sabe que foi feita. E qual é o resultado? O resultado é o seguinte, o que o MST produz? O MST vive de dinheiro do governo. Dinheiro que é extorquido de imposto dos outros, porque a produção dele não serve absolutamente nada. Então, o que você vai fazer é espalhar a miséria e dizer que isto é a subversão do mercado. Sim, vai subverter o mercado mesmo, e vai todo mundo morrer de fome, que é exatamente o que esse pessoal sabe fazer. Daí ele diz, ele dá como exemplo disso o movimento dos trabalhadores sem terra, o MST. Mais ainda, ele ao explicar essa nova estratégia, que não é nova, ele diz, olha, o PT, tudo que o PT está fazendo é exatamente isto. E ele tem razão, o PT estava aplicando isto aqui. Só que o PT já estava fazendo antes que o Haddad escrevesse. Por que o PT estava fazendo? Porque a Escola de Frankfurt já está propondo isso há 50 anos. E certamente o Haddad não foi o primeiro cara que veio falar de Escola de Frankfurt. Bom, eu acho que já deu para entender por um lado, o PT é um partido comunista mesmo. Segundo, o estrategista do tomado do poder pelo comunismo é o Fernando Haddad. Terceiro, essa estratégia é muito vagabunda porque é copiada de estratégias anteriores que deram resultados variáveis no mundo, mas que jamais conseguiram criar uma economia comunista. Então, é nisso que eles, neste buraco que eles estão metendo o Brasil de novo. baseado nas instruções deste pseudo-intelectual que não percebe as implicações mínimas do que ele diz. Se você perguntar para ele, Fernando Haddad, você está promovendo um incesto? Ele diz, não. Não, para o incesto, não. Eu só quero erotizar as relações entre mães e filhos. É assim, quer dizer, isso apela para o eufemismo e o outro lado que tem medo de ver o horror dessa gente se recusa a enxergar. Não é isso? Então, bom, é isso aí. Daqui a pouco nós voltamos para as perguntas. Então, vamos lá. Aqui tem umas perguntas muito interessantes. Aí o Fábio, Fábio, acho que Barbiruto. O senhor afirma que a revolução é um processo de concentração do poder realizado por uma elite revolucionária. Todavia, o senhor tem falado na revolução brasileira como um processo de tomado poder pelo povo. Como essas visões se harmonizam? Essa pergunta é importante. Se você quer entender as minhas aulas, tem que prestar atenção nesta pergunta e na sua resposta. Eu, na verdade, tenho usado o termo revolução em dois contextos e com sentidos que, na verdade, são até antagônicos. Primeiro, é a palavra revolução sozinha e, segundo, o termo revolução brasileira. O termo revolução eu uso no sentido que eu mesmo defini nesse sentido, quer dizer, é um processo de concentração do poder nas mãos de uma elite revolucionária. E o termo revolução brasileira eu uso no sentido que se consagrou numa série de livros clássicos sobre o Brasil, entre os quais a Revolução Brasileira do Pessoa de Moraes, Mito e Verdade da Revolução Brasileira do Guerreiro Ramos, muitos outros livros usam esse termo revolução brasileira, Raimundo Fall. e a Revolução Brasileira é a sucessão de esforços do povo brasileiro para se tornar o senhor do seu destino e passar por cima das elites mandantes, que o sufocam já desde o tempo da independência. Então, isso quer dizer, o Brasil nunca teve uma democracia de verdade. O povo brasileiro nunca foi o autor da sua própria história. Ele é sempre o rabo do cachorro, nunca o cachorro. Eu vejo que a primeira iniciativa verdadeiramente popular que apareceu, o primeiro sinal de que o povo por si mesmo estava tomando a iniciativa e passando por cima dos mandantes foi nos movimentos de 2015. Aí sim, eu disse isso, é o cume, é o ponto culminante da Revolução Brasileira até agora. Claro que deve haver outros pontos culminantes. A eleição de Bolsonaro também faz parte deste processo. Você vê aqui, houve pouquíssima propaganda para induzir o povo a tomar essa iniciativa. A resposta popular foi desproporcional com a modéstia dos apelos que apareceram. E esses apelos apareceram apenas na internet e no boca a boca. Não apareceu no Estadão, não apareceu na Folha, não apareceu na Rede Globo, nada, a mídia inteira conta e tentando abafar. E, no entanto, o povo se levanta e, de repente, tem três milhões de pessoas na rua gritando contra a roubalheira petista. Isso significa o quê? Tomar de consciência popular pela primeira vez na história brasileira. Se você pegar os outros movimentos populares, até, por exemplo, em 1964, foi um movimento popular, só que quantas entidades de elite estavam chefiando a coisa? Você tinha o exército, você tinha o Congresso, se não for o Congresso que começou tudo isso aí, você tinha várias associações de classe, você tinha a BI, a Associação Brasileira de Empresas, você tinha a OAB, você tinha o Globo, você tinha 20 governadores de Estado. Então, a elite se mobilizou, botou o povo na rua. Agora, em 2015, não, foi o próprio povo que foi, enquanto toda a elite estava convocada a ficar em casa, em cala a boca. Então, é iniciativa popular mesmo. Por isso que eu falei, bom, este é o momento culminante da Revolução Brasileira. Não pode deixar isso parar, porque é isso que vai criar a democracia brasileira. Veja, os comunistas criticam os liberais e similares por terem um conceito meramente legal, legalístico e formalístico da democracia. Se você tem as leis assim e assim, se você tem a ordem jurídica e tem eleições livres, aí é democracia. Não tem que levar em conta as relações reais de poder. Claro, as relações reais de poder são uma coisa muito mais complicada, que implica, por exemplo, a capacidade de mobilização, por exemplo, os recursos econômicos, todo o conjunto de meios de ação. Então, por exemplo, as organizações criminosas, a PCC, como a gente, tem meios de ação extraordinários que às vezes suplantam os do Estado. Isso são as relações reais de poder. Onde que está? qual é o papel do PCC na democracia brasileira? Não existe. É como se ele não existisse. Ele não tem uma existência jurídica, então, ele não existe. E o MST? O MST tem um poder extraordinário, ele faz parte da estrutura de poder. Qual é o lugar dele da democracia? É como se ele não existisse. Então, você tem, as pessoas quando falam que a estabilidade das nossas instituições é apenas a estabilidade das leis. Mas, na verdade, o sistema que está implantado não é o sistema democrático de maneira nenhuma, é o sistema de dominação tirânica. Por que eu digo isso? Porque quando você vê que a opinião majoritária não tem canais de expressão, não há democracia. Isso é absurdo. Quando você vê centenas de pesquisas mostram que o povo brasileiro é acentuadamente cristão e conservador. Você não tem um partido cristão e conservador, pronto, não tem democracia. Quer dizer, a opinião majoritária não tem vez, não tem canais, não pode falar. Na verdade, qualquer pessoa que defenda esta opinião, por exemplo, na universidade, é excluída, é escorraçada, é oprimida. Então, a opinião majoritária não tem vez. É a tirania de uma elite e o pessoal chama isso de democracia. Até tem gente no meio direitista, inclusive gente fardada, dizendo que precisamos evitar a ruptura do sistema. Mas o sistema é a dominação petista, petista e PSD vista. O sistema é esta tirania, o sistema é este controle de tudo pelo Estado. Isso tem que ser rompido. Claro que tem que ser rompido, senão jamais haverá uma democracia. Eles estão chamando de democracia falta de democracia. Então, eu lamento muito ter usado essa palavra em dois, sim, mas não é a verdadeira da mesma palavra. Revolução é uma coisa, Revolução Brasileira é outra. Revolução é um termo que eu defini, Revolução Brasileira é um termo que já está definido por autores clássicos como Raimundo Fauro, Guerreiro Ramos, Pessoa de Moraes, etc. Deu para entender? Muito bem. O que o senhor tinha a dizer e a recomendar dentro da passividade e excesso de confiança do Bolsonaro? Será impossível eles faldarem dentro da avalanche de votos, dentro da possibilidade de uma fauna mais escandalosa? Olha, nós estamos lidando com um bandido, gente. Eu estou dizendo, não há disputa eleitoral nenhuma. Há, sim, um grupo criminoso tentando se apropriar do poder por todos os meios ilícitos e, por outro lado, um bando de vítimas amedrontadas, com medo de declarar a gravidade do problema, tentando se anestesiar mediante frases calmantes. Essa é uma delas. Ah, nós tivemos tantos votos a mais. Isso não quer dizer nada. Você tem que comparar esta frase, nós temos tantos votos a mais que não dá para eles vencerem, com a declaração do Zé Dirceu, nós vamos tomar o poder, isso não tem nada a ver com vencer eleições. Não há nada, nada, nada que impeça esse pessoal de fazer uma fraude generalizada. A tentativa de reprimir a mera enunciada possibilidade de uma fraude já mostra isso. O Jungmann disse que não podemos aceitar que alguém levante a possibilidade de uma fraude. Você não pode falar que a fraude é possível. Isso virou crime. O Estado está oprimindo o povo, impedindo ele de registrar um BO quando ele vê uma irregularidade na urna. O que é isso aí? Tirania, gente. E é essa tirania que nós defendemos quando dizemos que não podemos permitir a ruptura dos sistemas. Então, tem um monte de gente que acredita que está na direita, que acredita que está do lado do Bolsonaro e, na verdade, está ajudando o lado contrário. Por quê? raciocina em termos que são inadequados à situação. Nós estamos... Veja, o mesmo formalismo jurídico que define o sistema brasileiro como democrático porque tem eleições e tem formalmente, legalmente, a liberdade de imprensa, mas, na verdade, a liberdade só de meia dúzia. A esquerda acusava a direita de usar esse sistema, esse conceito legalístico, mas é ela que está usando agora para se defender, para que o pessoal não perceba a tirania que eles estão exercendo. E o caso do Raul Jung prova isso. O governo quer proibir até a possibilidade de... Até a discussão da possibilidade da fraude. Nós todos temos que aceitar que as máquinas são infalíveis. Se você não aceita isso, você é um criminoso, você pode ir para a cadeia por causa disso. como é que você pode ter a cara de pau dizer que um lugar de governo pode dizer isso é um regime democrático? Acorda! Aqui, General Heleno, acorda! Você e outros, acordem! O regime não é democrático, nós estamos numa tirania disfarçada por um aparato legal, por uma terminologia legal apenas. Mas como pode ser democracia se a opinião majoritária não tem canais de expressão e não pode ter? Como é uma democracia se um lado pode tentar matar o adversário e no dia seguinte ainda enlamear a reputação do moribundo? Está certo? E ele não pode sequer reclamar que lhe roubaram um voto. Que democracia é essa? Onde você está com a cabeça, homem? Acorda! Agora, você pode ir lá fazer intriga minha para o Bolsonaro. Vai me intrigar com o Bolsonaro. Ah, esse aí é um radical. Eu não sou nem radical nem moderado. Escuta o negócio radical e moderado. Extremismo e moderação. Isso é frescura. Isso é uma viadagem, gente. As diferenças políticas não são uma questão de mais e menos. Não são uma questão quantitativa, meu Deus do céu. Isso é uma questão objetiva, uma questão de fatos e fatores e meios de ação. Quantos meios de ação você tem? Quais são? é uma questão puramente objetiva. Eu expliquei isso na minha apostila, problemas de metas nas ciências sociais e em várias outras aulas no curso de teoria do Estado, etc, etc. Não pode haver radicalismo ou moderação. Dois mais dois é quatro. Isso é radicalismo? Tem que dizer que é três e meio para ser moderado? O que é isso? Esse conceito, vamos dizer, veja, o Brasil padece da democratice. O que é democratice? cada um quer mostrar que é mais democrata que o outro. Ah, eu amo a democracia e o Estado de Direito. O principal era o Arruinaldo Azevedo. Ele era o Arruinaldo Estado de Direito Azevedo. Eu não abria a boca sem falar da ordem democrática, da estabilidade das nossas instituições, etc. Mas que estabilidade das nossas instituições? Se um ministro pode proibir a investigação, se você pode mandar matar o adversário e paralisar a investigação em seguida e você tem que votar como se nada estivesse acontecendo? Que, desculpa, mas eu lembro daquela menininha, mas que caralho é isso, pô? Que caralho de democracia é essa, pô? Vocês estão loucos. Não é questão de ser radical, isso é uma questão científica. Isso não é uma democracia, em hipótese alguma. Tem um aparato jurídico legal aparente de democracia. Mas se você vai dizer relações de poder, relações de poder, no Brasil, são tirânicas. A expressão, a liberdade de expressão no Brasil não existe. Não existe liberdade, por exemplo, se você pegar os grandes órgãos de comunicação, existe liberdade de expressão lá? Não tem nenhuma, só pode ter uma opinião, essa é a deles, é a do grupo mandante. O resto não existe, meu Deus do céu. Se você emite uma outra, então você é radical, você é fascista, você é nazista, você é criminoso, você é inimigo da humanidade, você é homofóbico, você é assassino de mulheres e crianças, o que é isso? Eles usam todos esses termos, e os radicais são monólogos? Sou eu, sou radical? Note bem, eu não estou nem propondo nada, eu não sou líder de partido, não sou líder de coisa nenhuma, eu sou apenas um analista, eu sou um cientista político, eu sou um baita cientista político, não, eu sou o único que dizia do Brasil, tem o Felipe Martins também, mais dois ou três, mas esses pessoal da universidade não são cientistas políticos de jeito nenhum, pessoal do PT, quando você vê, Haddad é cientista político? Ora, cientista político na UST é um sujeito que assim, ele imita a linguagem acadêmica, mas no meio ele se trai, ele começa a falar a palavra nós, e nós significa militância comunista. Então é um gênero misturado, meio discurso acadêmico, meio discurso de autodefinição do grupo político. Isso é característico da USP. Então, você vai chamar isso de ciência política? Não, meu filho, isso aí é propaganda política só. Agora, eu estou tentando analisar as coisas com a maior objetividade possível. Objetividade não quer dizer abstinência, desjuízo de valor, quer dizer que você não vai deixar que os seus desejos, temores, esperanças, etc., deformem a sua visão da realidade. Então, você acha que eu quero que as coisas estejam assim? Eu não quero, eu gostaria que a gente veja muito melhor, mas infelizmente é assim que está. Então, vamos lá. Felipe Denardi, professora, em que pé está a escrita dos seus livros? Ih, não está em pé nenhum, meu filho, está andando devagar, isso aí está. Passa de lesma, porque é muita coisa, é muito difícil. Eu, por exemplo, eu estava correndo um livro sobre, um curso sobre o Louis LaVelle, né, a cada três páginas, eu tropeço em dificuldades enormes, a coisa tem que ser toda reescrita, é um problema. E se você saber, é o maior problema da minha vida. Vamos lá. Vamos lá. Francisco Oliveira, como consta desse novo manifesto, a destruição da família, através da erotização da sociedade, então o kit gay do Haddad é a materialização da estratégia. Claro, mas olha, o que é kit gay, perto dessa expressão do Max Horkheimer, erotizar as relações entre as mães e seus bebês? Não é nada, quer dizer, eu distribuo o kit gay para todo mundo, né, comparado com isso, tem até um negócio inocente, porque são apenas os meninos brincando lá de homossexualismo. Mas, de repente, você vai erotizar as relações entre as mães e bebês, universalizar o incesto, sob outro nome, vai pegar certamente algum nome mais elegante. Olha, nós chegamos no Brasil a um ponto em que a dose de cinismo desses caras não tem limite. Bom, acho que hoje já deu, né? Já deu para entender? Ah, espera aí, espera aqui, Fernando José Vieira, sabe que o professor francês, Jacques Bidi, esteve no Brasil e foi aclamado na Unicamp? Suas ideias do alter marxismo de 2007, é muito parecido com o que o senhor escreveu, tem verdade, é a mesma coisa, é ele e o tal do Gerardo Imení, alter marxismo é o Hadadismo, na fim das contas, né? O marxismo, toda hora, tem um novo marxismo, meu Deus do céu, vocês não conhecem a história do marxismo? O marxismo está em revisão desde o dia seguinte, né? Porque o marxismo acabou de publicar um negócio, já estava o gênero dele inventando o outro, depois veio o outro, depois veio o Kautsky, veio o Bernstein, veio não sei o quê, veio o Trotsky, veio o Mao Tse Tung, a praxis é isso, mudar a teoria todo dia, não está bom assim, nós mudamos. Olha, só, a única constante é o seguinte, quem tem que estar no poder são nós. eles pensam assim, o problema da humanidade é que não somos nós que estamos mudando. Quando tiver tudo na nossa mão, vai estar tudo resolvido. E é sempre assim, eles podem prometer mundos e fundos, mas para realizá-los eles precisam do poder total. Como eles não têm o poder total ainda, ou acham que não tem, ou sentem que não tem, então todo esforço é para obter o poder total e depois veremos. Sabe quando veremos? Jamais, porque não há poder total. um poder parcial não os contenta. Nós vimos aqui, o Haddad está dizendo isso. As revoluções todas foram parciais, agora tem que fazer o total. Sob o guiamento, iluminado, do senhor Haddad. Como é que ainda pode acreditar nessas pessoas, meu Deus do céu? Então é isso, isso não é um partido político, isso é uma coisa de bandido, só isso. Então é isso, até a próxima. Obrigado.